O Disque 100 era a política pública, deputado, mais divulgada de proteção da infância. Gente, quando eu assumi o Disque 100, que está lá no nosso ministério, você ficava 50 minutos a 80 num telefone para ser atendido. Em três meses nós mudamos o Disque 100. Pode ligar aí agora, você vai ser atendido na hora. Isso é política pública de proteção da infância. Era um país de faz de conta. Cadastro Nacional das Crianças Desaparecidas. 41 mil crianças desaparecidas por ano. Esse cadastro existe há anos. Então, se some 41 mil, esse cadastro tinha que ter 41 mil registros por ano. O cadastro veio para mim. Eu sempre quis ter acesso ao cadastro. Como ativista e militante da infância, nunca pude ver o cadastro. Como ministra, fui abrir. Quando eu fui abrir o cadastro e que as pessoas ganhavam dinheiro para coordenar esse cadastro, sabe quantas crianças estavam registradas no cadastro? Some 41 mil por ano. Vou me imaginar, há 10 anos. Eu achei que eu ia ver 500 mil registros. Tinha 69 registros. País de faz de conta. E agora a gente vem caminhando, mostrando todos os desmandes, mostrando tudo. Eu encontrei na FUNAI uma mesa de 22 mil reais. Uma escrivaninha de 22 mil reais. Eu encontrei na FUNAI, no último dia de trabalho, uma transferência de 44 milhões para se construir, para se fazer no Brasil, criptomoeda indígena. Você acha que índio precisa de moeda virtual? Era um país de faz de conta. Obrigada. Mano. Cartagem de Twitter. Obrigado.